Olá pessoal do canal Procurando Ideias Com Penha, hoje trago aqui para vocês esse lindo projeto. É um pelerine, é um chale e é uma gola. Ele pode ser usado dos três jeitos. Espero que vocês gostem, é um projeto muito bacana para ser usado agora no inverno. Vocês podem fazer para vocês mesmo, para presentear e para vender, né? Claro, né? Vamos aquecer aí nossas vendas. Espero que vocês gostem. Nesse projeto eu gastei dois novelos de lã. É um projeto barato e rendável. Peço para quem não é inscrito no canal que se inscreva. Compartilhe aí o vídeo com seus amigos de WhatsApp para estar ajudando o canal, me ajudando. E vamos lá ao vídeo. Para este projeto eu estarei usando esse fio aqui, é o fio de acrílico lã, né? Molê. Ele é todo mescladinho. Ele é o fio molê de 100 gramas. Eu vou usar dois novelos. Ele é takes 500, tem 200 metros. A agulha que o fabricante indica é de 2 a 2,5. Eu vou usar uma de 5 milímetros, tá? Porque eu quero deixar a peça bem fofinha, bem maleável. Essa cor aqui que eu estou usando é a 9213. Vou usar uma tesoura e uma fita médica. Daremos início com a laçadinha inicial. Gosto sempre de fazer esse ezinho. Ele é bem simples e prático. Tem várias maneiras de a gente começar, mas assim eu acho bem simples, né? Então, introduzo a agulha aqui no meio do ezinho, ó, e puxo. Assim, eu já faço a primeira laçadinha. E a partir daqui, eu vou fazendo as correntinhas. Nós vamos fazendo as correntinhas assim, bem frouxinhas, tá, gente? E vamos fazer quantas correntinhas derem pra fazer toda a circunferência do ombro. Nós vamos juntar os dois braços e passar a correntinha assim em volta do início do braço, em cima, após o ombro, tá bom? Fiz as minhas correntinhas. Por enquanto, eu não vou fechar aqui o meu círculo. Então, vamos fazer assim. Três correntinhas pra subir, que corresponde ao meu primeiro ponto alto. Vou dar laçada na agulha, vou na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto. Então, eu estou aqui com dois pontos altos. Uma correntinha, vou pular um ponto de base, vou na próxima, vou fazer um ponto alto. E vou na próxima e vou fazer um ponto alto. Tá? Vamos fazer uma correntinha de separação. Vou pular uma correntinha de base, vou na próxima e vou fazer um ponto alto. Laçada na agulha, vou na próxima e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular uma correntinha de base, vou na próxima, vou fazer um ponto alto. E vou na próxima e vou fazer novamente um ponto alto. Então, o nosso ponto, nesta carreira, vai ser todo assim. Tá? Dois pontos altos, uma correntinha de separação. Dois pontos altos, uma correntinha de separação. E sempre pulando, após cada dois pontos altos, pular uma correntinha também na base. Dois pontos altos, pular uma correntinha, faz uma correntinha de separação, faz novamente dois pontos altos. Vamos fazendo assim até o final das correntinhas. Cheguei aqui ao final da carreira, eu já não fechei. Pra não torcer a correntinha, eu acho mais simples fazer assim e deixar pra fechar no início da primeira carreira. Aí, aqui, ó, sobra uma correntinha, porque eu não tô fazendo separação de uma. Então, sobrou uma. Então, quando vocês fizerem a correntinha, pra dar certinho, o meu deu certinho por coincidência, porque eu não contei. Porque se não sobrasse uma, eu teria que comer um grupinho desse pra poder fazer sobrar uma e depois desmanchar a restante. Então, vocês fazem múltiplo de três, tá bom? Porque aí, vocês fazendo múltiplo de três, vai sobrar uma correntinha aqui. Aí, eu faço uma correntinha de separação, sem torcer aqui, ó. Prestar bem atenção pra não torcer. Sem torcer. Eu vou aqui, ó, na terceira correntinha, que é meu primeiro ponto alto, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, fechamos com um ponto baixíssimo, depois a gente vai fechar aqui embaixo, no final, né? Aí, a gente retorna aqui, nesse intervalinho aqui. Acabamos de fechar com um ponto baixíssimo aqui, nesse ponto alto. Aí, a gente retorna aqui, no intervalinho anterior, vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixo. Então, esse ponto baixo eu já fiz, agora eu faço duas correntinhas, e vou no próximo intervalo, e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, sempre com um ponto, assim, bem suave, sem apertar demais, que é pra não ajustar nosso trabalho. E vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo intervalinho, entre os bloquinhos, a gente faz um ponto baixo. Duas correntinhas, no intervalinho onde tem a correntinha, entre os dois grupinhos de dois pontos altos, vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo intervalinho, um ponto baixo. E vamos trabalhar assim por toda a carreira. É um ponto simples, mas que dá um resultado muito bonito. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz as duas correntinhas, não esqueça que aqui a gente ainda vai unir, mas tem esse espacinho, né? Onde, inclusive, já fizemos um ponto baixo. Agora, vamos aqui na pontinha do ponto baixo que fizemos, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, note que nós fizemos uma alcinha sobre cada dois pontos altos. Agora, vamos trabalhar sobre essas alcinhas. Vou aqui, ó, na primeira alcinha, vou fazer um ponto baixíssimo, vou subir aqui três correntinhas que representam meu primeiro ponto alto. Vou dar laçada na agulha, vou voltar na mesma alcinha e vou fazer dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou dar laçada na agulha, vou na próxima alcinha e vou fazer dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou na próxima alcinha e vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha de separação, vou na próxima alcinha e vou fazer dois pontos altos. E vamos trabalhar assim por toda a carreira. Dois pontos altos e uma correntinha de separação sobre cada alcinha dessa daqui, sobre os dois pontos altos da carreira anterior. Final da carreira, novamente, vou aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, volto aqui no mesmo intervalinho e faço um ponto baixo. Duas correntinhas e no intervalinho entre os dois grupinhos, fazemos um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo intervalinho, um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo intervalinho, um ponto baixo. Então, a nossa carreira é a repetição da penúltima carreira. Nosso motivo será sempre assim. Uma carreira com dois pontos altos separados por uma correntinha e dois pontos altos, assim a sequência. E na próxima carreira, sempre as alcinhas com duas correntinhas e um ponto baixo no intervalo entre os dois grupinhos. E vamos fazer assim até que consigamos o tamanho necessário. Qual o tamanho que eu julgo necessário? A gente vai medir do ombro até a curva do braço. Esse é o tamanho que eu vou fazer. Se vocês julgarem que querem um pouco maior, pode fazer mais carreira. Mas, pra esse modelo, eu acho bonito assim. Mas, se vocês quiserem maiorzinho ou menor também, vai ficar a critério de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer até o tamanho que... Até a curva do braço. Voltei aqui. Estou, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima carreira, contando só a carreira de grupinhos de pontos altos. Aí, a partir da sétima, quando eu vou fazer essa carreira aqui das alcinhas, nós vamos colocar três correntinhas, tá bom? Que é pra dar uma elasticidade maior aqui nessa parte de baixo. Então, vamos lá. Essa é a única diferença. Até aqui, a sétima, nós fizemos com a alcinha com duas correntinhas. A partir daqui, até o final, a gente faz com três correntinhas. Terminei aqui a quantidade de carreiras que eu queria, que eu julguei necessário, tá? Mas isso vai depender do gosto de vocês, se querem mais comprido ou mais curto, tá? Não tem problema nenhum. Então, terminei aqui com a carreira das alcinhas. Agora, vamos fazer a carreirazinha aqui do encerramento. Depois, a gente vai aqui pra cima e faz o arremate aqui em cima. Vamos lá. No encerramento, eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou colocar... Vou fazer um ponto baixo aqui no centro da correntinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Aqui na sexta, eu vou subir, ó. Mais três correntinhas, que representa um ponto alto. Vou dar a laçada na agulha e vou voltar aqui, ó. Na sexta, tá? E vou fazer um ponto alto. Dois. Três. Três. E quatro. Então, eu fiquei aqui com cinco pontos altos, contando com as correntinhas que eu subi. Vou virar, vou aqui nesse espacinho, ó. Do primeiro ponto alto que é as correntinhas, entro com a agulha aqui. Puxo o fio e fecho. Fiz aqui um pontinho pipoca. Aí, eu faço novamente, uma, duas, três correntinhas. E vou aqui no pezinho da minha pipoca, laço assim, ó, a agulha por trás. E faço aqui um ponto baixo. Ó, fiquei com essa bolinha aqui, muito bonitinha, do pontinho pipoca. Agora, eu vou fazer novamente seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Ficou assim, ó. Agora, eu vou pular. Fiz nesse, né? Comecei aqui, aí eu pulo duas, duas alcinhas e vou na terceira aqui. E vou fechar com um ponto baixo. Porque o nosso ponto não é múltiplo de três. Então, a gente vai continuar trabalhando o múltiplo de três aqui, tá? Pego um, faço um, pulo dois. Faço nesse, vou pulando dois. E assim por diante. Vamos lá, vamos fazer mais um. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui é a sexta. Eu coloco o dedo aqui nela, que é pra mim me guiar. E faço três correntinhas pra subir, que é meu primeiro ponto alto. Dou a laçada na agulha, volto nela, ó. Eu pego sempre duas laçadinhas da correntinha, que é pra ficar mais firme. E faço mais quatro pontos altos, porque contando com as três correntinhas, vão ficar cinco pontos altos. Quatro. E cinco. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Viro, vou lá naquele intervalinho, ó, da primeira correntinha, que é o meu primeiro ponto alto. Ó, fecho com ponto baixíssimo. Aí, faço três correntinhas. E vou aqui, ó, no pezinho do meu pontinho pipoca. E abraço ele, ó, não introduzo agulha não. Abraço assim. E faço um ponto baixo. Ó, ficou essa bolinha linda. Aí, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas pra voltar. Trabalhamos aqui, né? Agora pulo duas e vou aqui na terceira. E fecho com um ponto baixo. Vai ficando assim o acabamento. Vamos fazer mais uma, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E seguro aqui a sexta. Eu faço mais três pra subir, que é o meu primeiro ponto alto. Vou aqui na sexta, ó. Fico com as duas correntinhas do lado de cá e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Fiz quatro pontos altos, viro, vou lá no espacinho da primeira, aqui, ó, da correntinha, ponto alto. Vou no espacinho. Introduzo agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas, vou aqui no pezinho do pontinho pipoca, passo a agulha e fecho com um ponto baixo. Tá? É um pontinho pipoca, né, gente? Fechamos aqui, a gente faz esse um ponto alto, que é com as correntinhas, mas quatro pontos altos. Vou lá na primeira e fecho com um ponto baixíssimo, desço com três correntinhas e laço aqui com um ponto baixo. Agora eu faço as seis correntinhas pra descer. E vou aqui. Tô aqui, né? Pulo duas, duas alcinhas e vou na terceira e fecho com um ponto baixo. E vai ficando assim, o nosso barradinho. Vamos fazer isso por toda a volta. Fiz aqui meu último pontinho pipoca com as duas alcinhas com seis correntinhas. Pulo uma, duas, e aqui na terceira já vou encontrar a primeira que eu comecei. Então, aqui, ó, eu enlaço por cima, por dentro do pontinho baixo do começo, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha de arremate e já posso cortar o fio. Vou cortar o fio, deixando uma margenzinha pra gente fazer o arremate. Vou puxar aqui, né? Aí depois a gente vai esconder ele aqui por trás. Olha como é que fica o barradinho bonito, gente. Deixa eu tirar o fiozinho aqui pra não enfeiar. Olha como fica bonitinho essas bolinhas. Deixa eu tirar a parte de trás pra poder enxergar melhor. Olha como fica lindinho. Fica muito bonito. Agora, vamos fazer o acabamento aqui do início. O acabamento aqui do início, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos essa aberturinha aqui. Nós vamos pegar o fio, aqui, ó, no primeiro pontinho alto aqui, que é as correntinhas. Vamos trazer esse fio aqui pra dentro. E vamos fazer o enlaçado dele aqui, pra que ele não solte. Tem uma correntinha aqui de separação, a gente passa por dentro também e faz uma correntinha aqui, ó. Pronto, aqui já fechamos. E depois, a gente, quando for fazer a carreira, a gente aqui cobre esse. Vou pegar... Essa aqui é a parte de cima, é a parte do pescoço, tá, gente? Ela só... A gente só vai fazer um acabamento, que é pra não ficar muito largo, né? Ficar mais firme. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base aqui. Não vou fazer ponto alto aqui no meio, onde tem as correntinhas. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. Então, vou pegar essas alcinhas do ponto. Vou começar aqui, ó. Peguei o fio, dobro assim na mão, trago ele, ó. E passo os dois fios por dentro. É assim, tá vendo? Quando a gente pega essa alcinha, ela fica sempre muito frouxa. Então, eu prefiro pegar assim, por dentro do ponto alto. Mesmo que é pra ficar bem firme, tá bom, gente? Vamos fazer assim, tá? Que não faz diferença, não. A diferença que faz é essa. Fica bem firme, e assim a gente gosta mais. Vamos deixar o fiozinho aqui pra gente arrematar junto com esse. Aí, vou fazer uma, duas, três correntinhas, que representa nosso primeiro ponto alto. Vamos novamente, ó, bem aqui dentro do pontinho alto de base, e vamos fazer um ponto alto. Vamos dar a laçada na agulha, vamos no próximo ponto de base, e vamos fazer um ponto alto. Vamos no próximo, e vamos fazer outro ponto alto. Então, vamos fazer um ponto alto por toda a carreira em cima de cada ponto alto. Não vamos fazer aqui nos intervalinhos, tá bom? Vamos lá, por toda a carreira. Terminei aqui a minha carreira de pontos altos, fechei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aí, eu decidi que eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos, tá, gente? Ponto sobre ponto, três correntinhas pra subir, laçada na agulha, e ponto sobre ponto, ó. Fazer só mais uma carreirinha aqui, porque eu tô gastando dois fios de lã, né? Como eu falei com vocês. Então, eu vou aproveitar aqui um restinho de fio, e vou fazer mais essa carreirinha, que é pra ficar um pouco mais compridinho no pescoço, na parte do pescoço. Aí, quando eu terminar essa carreira, eu encerro aqui. Não vou fazer carreira de pontos baixos, porque eu quero que fique maleável. Aqui, por quê? Além de ser um chale, ela é uma gola, então, ela tem múltiplas funções, então, eu gosto que o pescocinho fique bem soltinho. Então, vamos lá fazer mais essa carreira aqui. Quando chegarmos aqui no final, vamos fechar com ponto baixíssimo, encerrar. Podemos cortar o fio e fazer o arremate, tá bom? Tá ficando linda a peça. Terminei aqui a segunda carreira de pontos altos, vou colocar esse fiozinho, fechei com ponto baixíssimo, fiz uma correntinha de arremate. Vou colocar esse fio aqui na agulha de tapeceiro, e vou fazer aquele arrematezinho, que a gente já sabe que é passando o fio, e depois a gente corta o excesso, tá, gente? Vamos fazer isso aqui na parte de cima e aqui no fiozinho da parte de baixo. Assim terminamos mais esse projeto, feito com muito amor e carinho. Espero que vocês vendam bastante, que vocês façam pra vocês e que vocês façam pro presentear. É um projeto agora de inverno, tá? Vocês podem fazer de todos os tamanhos, é só obedecer a largura da circunferência e a altura, vocês também podem fazer na altura que vocês acharem melhor. Esse aqui ficou com 35 centímetros de altura, até aqui, sem contar com esse acabamento, e ficou com 1 metro de circunferência, tá? É um tamanho médio, mas vocês podem aumentar a largura na preferência de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que é um projeto rápido, fácil e simples de ser feito, e que façam bastante. Peço pra quem não é inscrito no canal que se inscreva, que deixem likes e que ativem o sininho também pra estar recebendo os novos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.